Fala, galera! Beleza! Junete, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu vou gravar mais um vídeo top de rebaixada da Elite Brasil aqui. E bom, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês... A merda que aconteceu na minha Elite 200, véi. Como vocês viram aí, rapaziada, no último... Bom, deixa de choro, senão eu choro também. O último vídeo, né, de caça dois de lente que eu postei ontem, aconteceu um... Um pior! Infelizmente, aí... Quebrou a minha, que é meu mestre. Quebrou, não, quebrou parabéns. Deve ter pisado em cima desse varamundo, assim... Pisou em cima do meu parabéns e quebrou tudo, rapaziada. E o seu filme dela é preto. Tava tudo quebrado, não tava conseguindo ver nada. E eu tava dentro do carro, véi. E eu não vi nada. E eu digo, o que aconteceu? Bate nas coisas, rapaziada. Sai, bate nas coisas aí. E deu merda, deu merda. Tá bem livre, véi. Tudo quebrado. Tu tava fazendo isso, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu na minha Elite 200 depois do caça de lenda. E também, é... Se dá tempo, né? Então, antes de começar, vai se falando. Se eu dando like aí, inscrevendo no canal e ativando-se a divulgação. Porque aí, na sexta dia, eu faço o canal. E também, posto em mim na minha rede. Se você também... Tá, 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 tá. E também, posto no meu grupo do WhatsApp. Posso dizer que eu gravar um vídeo comigo. Se interagir com o pessoal também e conversar comigo, é só entrar na primeira condição. Aí, meu grupo do WhatsApp, né, rapaziada. Então, o que eu faço, eu pergunto pra vocês. Vocês apoiam. Vocês querem que eu grave vídeo de GTA, rapaziada. GTA San Andreas. Eu estou pensando em trazer vídeo de GTA San Andreas modificado que tem carro brasileiro, BR. Não GTA San Andreas normal. É modificado que tem carro BR, rapaziada. Tudo diferente, né, rapaziada. Então, se vocês quiserem, é só comentar aí no vídeo, né, rapaziada. Então, muito obrigado. Muito obrigado, não. Muito obrigado, não. Muito obrigado, não, rapaziada. Então, bora pro vídeo. Rapaziada, ela tá bem ali, né, rapaziada. Coitada, velho. Infelizmente, rapaziada, aconteceu uma tragédia, né. Infelizmente, eu bati ela aí, né. Bati, foi bem ali, foi bem ali, sim, morro lá. Deu uma merda, rapaziada. Eu bati aí e quebrou ela inteira a frente, rapaziada. Eu vou colocar as fotos aí pra vocês, como ela ficou, rapaziada. Olha as fotos aí, rapaziada. Olha que tragédia, velho. Que merda, velho. Eu não tô vendo a foto aí, mas olha a frente dela, rapaziada. Como é que tá a frente dela. Olha o parabriso, rapaziada. Olha esse parabriso aí, ó. Tá vendo? Olha o parabriso, rapaziada. Eu não tô vendo mais o que vocês tão vendo aí. O que aconteceu com o parabriso? Olha por dentro como é que ficou a câmera. A câmera de dentro, como é que ficou. Não dá pra ver nada, rapaziada. Então, deu um B.O. E feio, rapaziada. Então, bora quem tá analisando se eu vou levar lá na oficina dos caras ali, velho. Os caras trampam bem, velho. Eles foram que vão arrumar isso aqui pra mim, acho que em uma semana, né? Os caras só vão usar o martelinho de ouro lá e já era, velho. Então, vou entrar na analisando isso aqui. Olha o jeito disso aqui, rapaziada. Aí deu bem que ela tá funcionando. Sorte minha. O motor entrou pra dentro, só que não chegou a atingir o nada aqui, né? Só entrou pra dentro. Deu uma amassadinha assim, ó. Aí pegou o radiador. O radiador foi pro pau. Foi troco, rapaziada. Só que só acho que pegou, só afundou a lata. Quase chegou perto do motor. Mas não. Tá funcionando aqui. Só que não tem que ir rápido antes que o esquente aqui, né, rapaziada? O motor. O radiador foi pro pau, né? Então, bora lá. Bem aqui do lado aqui, rapaziada. Vamos ver esse B.O. aí, velho. Coitado, meu L.200, velho. Culpa desse caçador de lenda, velho. Levei um prejuizão, rapaziada. Vamos amar de boi aqui, né, rapaziada? E o cara falou que eu vou ter que comprar umas peças também, rapaziada. Então, deu merda, velho. Porque ele não vai ter essas peças, ó. Ele vai puxar alguma coisa. Ele vai tentar arrumar algumas coisas lá, rapaziada. Mas, fazendo o cara bem aqui, ó. Pode tirar o carro aqui. Vou deixar o carro aqui em cima, ó. Deixa eu dar uma rezinha aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Vai direitinho aqui, certinho. Bora deixar o carro aqui, rapaziada, aqui, ó. Prontinho, ó. Falei aí, ó. Pronto. Já tô na opção do cara aqui, né, rapaziada? Já deixei aquela aqui em cima aqui, ó. Vocês virem aí na foto aí que a camuflagem dela, ó. Vou colocar a camuflagem dela, ó. É, não tá camuflada. Por quê? Eu tirei a camuflagem dela lá em casa lá cedo, velho. Pra querer ver o que aconteceu certinho, né. Se der alguma merda. Aí eu tirei lá. E só pra ver mesmo, né. Então, tá de boa. Já peguei aqui, ó. Que é o meu com o depósito dele, né. Tinha umas caixas aqui. Eu já levei pra lá, né. Quero dar algumas peças dela. Então, eu vou deixar o carro aí, né, rapaziada. Tá com eles aí, tá com Deus, né. Vamos deixar o carro aí e bora pra casa, velho. Vamos ter que ir pra dois, velho. Vai. Vai, pera isso. Vamos passar no bar do Zé lá. Vamos tomar brejo, rapaziada. Eu falo que daqui uma semana vai tá pronto o carro, rapaziada. Só quero ver daqui uma semana como é que essa carro vai tá. Essa carroça, velho. Então, vai que tem a normal, rapaziada. O carro. E o fogo já vai plotar também. Já tem a plotagem também. Tem um plotador lá que trabalha com eles, né, rapaziada. Então, já vai fazer uma plotazinha top, né, rapaziada. Então, vai no barzinho. Tá aqui no barzinho aqui. Eba! E aí, Zé! E aí, Wagner. E aí, tio, me dá uma pinga aí, afim. Eu quero uma... Uma caixa aí, me dá uma caixa aí. Não, não. Hoje eu quero ficar de boa. Me dá uma coquinha aí, vai. Coquinha aí. E aí. Beleza, você tá ali, vou te esperar. Tá, rapaziada. Vou sentar aqui, né. Vamos ficar aqui um quieto aqui. Esperar daqui uma semana. Vamos voltar pra ver se a 200 tá pronta. Aí, rapaziada, acabou de passar. Sete dias daqui, vai buscar de 200. Ah, rapaziada. Uhul. Vamos buscar de 200, véi. Como é que vocês estão, rapaziada? Vocês estão felizes pra pegar de novo? Vamos passar pro André aqui. Oh, sai. Sai. Rapaziada, eles estão prontas, véi. Vamos pegar aqui pra gente poder ir pros caçadores. Lendo aqui pros próximos caçadores. Que, rapaziada, que vai tá top demais. Que eu já tenho várias ideias aqui, rapaziada. Desculpa aí se tiver alguma música de fundo aí, véi. Se tiver gritando também, é porque eu quero que o Wilson não pegue dientes autorais. Se pegar dientes autorais, eu tô lascado, véi. Então, rapaziada. A eles estão aqui, ó. Tá pega. Tá zerada a 200, xzão. Vamos entrar dentro do cara aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Meu Deus do céu. A 200. Caraca, véi. Uma semana depois. Olha, tá tudo novo, de novo, rapaziada. Vamos tirar o cara aqui. Vamos tirar o cara aqui, vamos levar pra casa, né, rapaziada. Já fala com o cara aqui, né. Ele fala que eu já falei que ia buscar. Ah, ali, só pegar aqui. Ele tá de salão na de almoço. Eu falo que é só pra vir pegar aqui, rapaziada. Eu nem almoço, hein, véi. Vai pra casa lá, ver como é que tá aí. Nossa, eu liso, véi. Aí, vou chutar pra lá, véi. Quero ver como é que a nossa luzinha está, véi, ó. Aí, tá pegando em bate aqui agora. Freca. 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 Eita, freca. Olha, ai. Os carros não tem freio, rapaziada. Não deve ser a BS, não, véi. Ó, ó, freio. Ixi, coisa já matei, filho. No freio, rapaziada. Só arrasta, freio, ó. Ele tá arrastando, véi. Nem é porque tá devagar, não, filho. Ó, ó, né, porque tá aqui, ó. Ó, nem é porque não tá devagar, não, rapaziada. Então, vem aqui, ó. Na resenha aqui, colocar o carro sem cheio aqui na galera. Interpreterante, hein. Já vai ao carro aqui. Ó, corta-boa de motor. Ele pode já um radiador. Já vem aqui pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Rapaziada, já um radiador. Tá tudo novinho aqui, ó. Olha, tudo novinho. Ah, moleque, aquela mão ali no zero, patrão. Vamos lá, vamos subir a vocês. Vamos lá pra lenda. Onde aconteceu o meu, rapaziada. Vamos lá, lenda lá. Vamos lá, lenda lá. Deixa eu fechar o capô aqui, ó. Fechar o capô. Vamos colocar aí a primeira pessoa aqui, ó. E vamos lá, rapaziada. Acabou dando merda nesse carro, lenda aí. Sabe por que o caixa não tá lá vendo a hora dessa? Não sei, rapaziada. Então, bora lá, ó. Então, vem aqui pra tá chutado. Peraí aí. Mas, sim, ó. Basta o novo aqui, velho. Ele tá bom, o problema que ela tava querendo pegar, rapaziada. Só foi um negócio solto lá e soltou, velho. Mas, velho, ó. Ah, que medo de passar aqui de novo, velho. Ai, meu Deus, ó. Eu vim aqui. Que medo, velho. Que medo, rapaziada. Lembrei que é só de noite, cara. Não me dá conta aí. Vamos subir aqui, ó. Então, pessoal, aqui pela favela. Tá boa, pode andar atrás de chão, rapaziada. Muito bom, muito bom, muito bom. Caraca, velho. O cara mexeu com top, velho. O cara parece que tem um martelinho de... De ouro? Então, freava. Ó, tô apertando freio, ó. Ó. No freio, rapaziada. No freio. E deu-se aberto, ó. Ó, uma tiga pra carro que... Pra carro que não é aberto. Você, quando você vai frear, você aperta. Você vai frear, você freia, né? Você aperta e segura no freio. E o carro sai arrastando. O carro sai arrastando, rapaziada. Quando você aperta e segura. O carro não é BS. Pra você frear, tipo, em igual BS, você aperta no freio. Tira, aperta no freio. Aperta no freio, tira. Aperta no freio, tira. Aqui não vai frear. Vai frear, ó. Tá aqui, ó. Ó, aperta e segurei, ó. Arrasta. O carro sai arrastando, ó. Ó. Ó, sai arrastando o carro, ó. Deixa eu meter aqui pra vocês ouvir, ó. Fiz aí. Foi o que eu perdi o freio. Ó, sai arrastando, ó. Ó, o carro, ó. E se mora que eu sei pra vocês, ó. Aperta, aperta, segura, segura, sobe, segura, ó. Pra mim, meu rapaz, rapaziada. Foi o mais bem, meu rapaz, rapaziada. Então, rapaziada, se você consegue esse vídeo aqui, vai deixar o seu like, inscreva aí, o canal e ativa a nossa edificação, porque nesse dia, eu quase canal também, passa também na minha rede, você também, tá? Se eu faço uma televisão, você também passa no meu grupo do WhatsApp, se você quiser gravar vídeo comigo, né? Se eu entrar com a minha edição, é meu grupo do WhatsApp, né? Então, muito obrigado por aqui, assistiu, e tchau. 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 Tchau.